No seu televisor, a TV Galega, na TV Galega, o Mesa de Bar, na Mesa de Bar, o Valdir Anuzek, que está aqui comigo tomando um vinho português da Vinícola Rede, este vinho lá da região do Douro, desta vinícola que é mais velha do que o Brasil, Valdir, de 1486, de Portugal, da região do Douro. Eu conhecia as vinícolas, meu filho toca com o Tesode, São Joaquim, nós visitamos lá, é, muito bom lá também. Beleza, agora você nasceu lá na Itupava Norte, criou-se lá também, né? Sim, sim, estudei no Machado de Assis do Pedro II. Que era um grande colégio, né? Machado de Assis, era lá. Todo mundo queria botar o filho na escola Machado de Assis? É que nós tínhamos perto de casa, tinha o João Wiedemann, né? Mas o pai já também, o pai e a mãe, a minha mãe era, ela veio da Alemanha, já era com 12, 13 anos, e ela já era bem, assim, uma cultura bem mais elevada do que a nossa, né? E o pai estudou aqui no Menau, não sei onde é que estudou. Deve ter estudado no João Wiedemann, não sei. O que ele fazia? O meu pai foi o fundador da fábrica de gaita. Um dos fundadores, meu pai, minhas duas tias, foi o primeiro, fabricava gaita de bocas. Aí tinha um tal, o senhor diz, ó, um alemão que veio da ONAR, ele, o Sering lá, ele não tinha capacidade para fazer instrumentos. Então veio um alemão aqui, então inventar ele, eles tinham dinheiro, a família, a companhia é ele, tem o Sering da fábrica de gaita, porque eles são parentes, mas são distintos, né? De outras, de outras, outras atividades, né? Então, meu pai foi o primeiro funcionário, tinha um ranchinho lá, fabricava gaita de bocas. Então o pai, se fazia tudo, né? Então já é bonito eles faziam, para afinar a gaita de bocas, né? Porque aqui tinha aquela laminazinha ali. Sim, o pai fazia. O pai fazia. Deixando ela mais fininha, para mudar o NORM e faz a solidariedade. Eu sei que o pai trabalhou 50 anos, meu dia também. Ele já estava aposentado, ainda ficou trabalhando. Aí o pai foi chefe da estamparia da fábrica de gaita. Tudo que era de metal ele fazia. Aí um dia eu cheguei para o pai assim, pai, como é que o pai sabe que para 400 acordeão precisa tantas chapas de alumínio para fazer 400 acordeão? Eu tenho aqui, aí o pai pegou, eu tenho um caderno aqui. Então aqui nesse caderno, se precisar fazer, eu sei quantos precisa, a quantidade, com uma chapa dessa dá para fazer tantas grades. Então, já foi coisa de acordeão, aí eu pegava um papelzinho, 400 acordeão, vai dar 50 chapas de alumínio. O pai tinha tudo no controle assim, era organizadíssimo, organizadíssimo. E dizem um cara, eu tive um comilão esses dias, aí jogavam Guarani, Caneque, coisa. Aí os caras marcavam, o meu pai dizia não. Eu não tinha marcado. Eles falavam uma vez para ele decorado. E ele tinha uma memória, uma memória excelente. Aí aconteceu o seguinte, o Lothar Hass me convidou, eu dava aula para ele e a mãe dele ia fazer um aniversário, alguma coisa. Aí ela convidou o Sr. Wolfgang Banner, Letro Aço. Aí eu cheguei lá, a esposa do Sr. Wolfgang Banner sentava comigo na aula do Machado e assiste. Ô, Valdir, vem cá, vem conheci o Sr. Wolfgang. Ah, conheço o Sr. Wolfgang, disse. O dia que ele casou, eu levei um buquê de flores da casa do Sr. Kindred. Ele era casado com o irmão do Wolfgang. Aí eu digo, eu sou filho do Sr. Ricardo. Ah, do Sr. Ricardo, tudo bem. Mas teu pai só falava de peixe, ele falava de pescaria. Ele só andava, ele, o estelho da turma, ele só andava no rio pescando. A alegria do pai era pescar. Era pescar. Então, o Sr. Estelho fabricava as canoas para o meu pai. Então, eles pegavam, sábado eles iam lá, pum. Com canoa, com tudo preparado, todas as armas de peixe, tudo que eles tinham, tudo preparadinho. Aí, de domingo eles voltavam, né? Canoa cheia de peixe. Se eles pegavam, não sei. E você deu pescador também, não? Eu tinha que remar para o pai, né? Ah, não, você não lembra. É, acontece o seguinte, às vezes a gente queria ir lá no Guarani à tarde. Não, hoje tu vai pescar com nós. Às vezes aí eu, eu demar, né? Eu reme e o pai, nós subia ali na... O que acontecia antigamente era o seguinte. Antes, em 183, o pai sabia toda a malandragem de peixe. Chegava em dezembro, ele pegava charutinho. Toca, tem as tocas? Subia, subia o charutinho. Chegava na época do inverno, ele pegava o Sr. Pedro Pescador e o pai, e eles iam pegar a tainha. Aí a mãe já preparava o veneno de coaba para eles, um cambriótico, né? De pinga com limão. Isso é da força. Aí o pai ia no remo e o Pedro Pescador ia no... Aí eles voltavam, pegavam 20 peixe. Aí eles pegavam o peixe assim. Era por tamanho. Um para ti, um para ti, um para ti. Aí só deu 19, aí eles cortavam o último no meio. Para dividir igualitariamente os peixes. Então, como você nasceu Escriol lá e mora lá até hoje, você era torcedor do Guarani? Sim, jogava no Guarani. Ah, jogava no Guarani. Joguei, julinho. O Grilo botou o apelido Julinho, era Pontiret do Guarani. É, você era Pontiret. É, joguei. Ah, Julinho por causa do Julinho da seleção. Não, o Grilo era palmeirense fanático. O Grilo Mou, que tu conheces, né? Ele foi titular do Guarani. Eu, depois que comecei a ir para o Exército e fui tocar com o Lindofo, aí não ganhava nada no Guarani, tocava de graça. Aí, um tempo eu fui aguentando ali. Estava no Exército, bom preparo físico, mas uma hora tocava, às vezes tocava sexta e sábado, aí chegava domingo, às duas horas preliminar, não dá de dar, não vou parar não dá para tocar no 85 horas. Às vezes a gente tocava em Itajaí, às vezes tocava em Brusca, às vezes tocava em Joinville, pô, aí ela tirava duas horas de soneca, a mãe dizia, ah, vai almoçar e daqui a pouco tem que jogar futebol. Aí o cara não consegue mais vender, viu? E como é que aconteceu a música na tua vida? A música aconteceu o seguinte, eu estava subindo do Exército, aí deu aquela prontidão de 62, 63, aí deu uma prontidão um dia no Exército. Aí, o Moacirio já tocava com o Sucite, era um bom baterista, Moacirio, seu conjunto. Aí o, pô, nós precisávamos aqui para eu distrair os soldados aqui, porque fica tudo ali de prontidão, todo mundo vai dar incrível, os soldados vão começar a incomodar. Não tem ninguém que toca música aí? Aí eu fiquei quietinho, era meio tímido. Não, o Valdir toca. Aí tinha mais um cara que tocava violão, aí botaram mais, aí tinha um acordeão novo lá do cozinheiro lá, aí pegamos o acordeão, ficamos tocando lá no microfone do quartel, que era a sala de alô, alô, soldado, ficamos lá, tocamos, aí tudo bem. Aí fechou o expediente ali, aí chegou outro dia, ficamos há uns 15 dias quase dentro do quartel. Aí um dia foram fazer um concerto na banda, no cassino dos oficiais. Sabe, para entrar todo aquele soldado de 5, 6 companhias que tinha, tinha que esperar. Aí o cara disse, olha, vocês vão tocar. Aí a banda estava montada em cima, botando as cadeiras, a banda do 23BI, boa, muito boa, de Lucas e essa turma, toda a gente, bom, de que eu te conhecesse. Aí tocamos, eu e o moci, tocamos, aí os caras aplaudiram nós ali, aí acabou, guardei o acordeão, aí acabou a tocar, também um sargento, um sargento Armando Teixeira Santana, ele era o primeiro clarinete do quartel. Soldado, ele disse, soldado é um dos hectares, não, não precisa apresentar, tudo bem. Você toca aí um conjunto? Eu disse, não, eu só dou aula em casa, eu tenho alunos, eu dou aula de música. Pois é, disse, o seu clube, ele vai subir o Hospital Santa Catarina e ele não vai mais poder tocar. Você não gostaria de tocar com o Lindolfo, seu conjunto? Tinha o Irinho e o Lindolfo. O Lindolfo tocou com o Irinho, se desentendeu, montou a banda dele. Então é assim, dá uma encrenca, se desentenderam, o Lindolfo, seu conjunto. Então o Irinho era melhor e o Lindolfo também era um bom, ótimo conjunto. Tocamos muitos bailes, entendeu? Lázinho. Aí, se você não quer fazer um ensaio com nós, aí a gente ensaia quinta-feira, lá na velha, o Afribe da Coca. Aí eu digo, tudo bem. Pô, tem que levar acordeão? Não, disse, não precisa levar acordeão, o vizinho tem um acordeão lá. O vizinho era um fiscal da prefeitura. Aí o cara pensou acordeão e eu fiz um ensaio. Pô, vi lá de cá de bicicleta, né, porque tinha pegado dois ônibus, aí eu pava na hora pra velha, pô, eu vou chegar meia-noite em casa, outro dia tinha que trabalhar, né. Ou ele tinha que ir pro quartel, aliás, tava no exército. Aí, isso aí, esse sábado tu já vai tocar com nós. Aí fomos tocar num baile público. Aí tava meus amigos da fábrica de gás, tá tudo lá. Tá tocando com o Lindolfo? Digo, é, primeira vez hoje. Aí acabei de tocar, a mãe foi obrigada a fazer um curativo em mim, minha. Tocar cinco, a gente dava aula uma hora, mas tocava um pouquinho, né. Cinco horas. Nós tocava duas horas e parava 15 minutos. Tocava duas horas pra 15 minutos. Tocava mais 45 minutos, tocava o baile, cinco horas. Meu braço tava arrebentado. Doente. Correia de couro daquele de boi, né. Aí o Lindolfo disse, não, isso não esquenta a cabeça, nós vamos comprar um amplificador pra ti, tu vai eletrificar teu acordeão. Aí ficou mais leve, né. Aí mandou eletrificar o acordeão. E não dá, né. Você tocar um acordeão, um salão aí com 500 pessoas, né. Aí o Lindolfo pagou pra mim e tudo, né. Aí começava a tocar, Taba Jada, Bela Vista, Ipiranga. Mas você foi tocar porque você já tocava, então você teve que ter aula de acordeão primeiro. Não, eu dava aula sozinho de busca. Eu dava aula. Você começou por conta própria da aula? Não, eu era professor. Eu me formei com o Rudi Becausa. Ah, com o Rudi Becausa. Eu estudei dois anos no Carlos Gomes com o Francisco Baumgarten. Aí eu saí de lá, aí eu fui prestar duas horas de piano com a professora Eleta Lafau. Aí eu desisti. O pai, aí Taba ia reclamar, o Vadir tá faltando das aulas. Aí o pai descobriu que o Edmar tava jogando bola no Guarani e eu não ia na aula. O pai pagava a aula e eu não ia. Eu digo, eu não quero mais, pai. Ele fica tocando baia com Deus ali, não sabe nada de acordeão. E o bom, agora eu parei com ele porque ele ficava tocando violino e se tirasse uma nota ele te dava com uma baqueta no dedo. Eu digo, pai, eu não tô afim de apanhar. Aí tá batendo em ti? Digo, tá, então não vai mais. O pai era meio... Aí a Eleta tocava bem piano, mas acontece o seguinte. Quem toca piano não toca acordeão. Eu sei escrever música pra sax pra toda a orquestra. Eu fiz o Arranjo, o New York não é pra banda do quartel, eu fiz o Arranjo. Mas eu não sei tocar pistão. Eu não sei tocar sax. Mas o Mônica Cisargento Santana, ele me ensinou isso aqui em Blumenau. Como é que se faz pra pistão, como é que se faz pra sax, como se fazia uma orquestração. Ele foi o primeiro clarinete do quartel. Ele era baiano. Depois ele foi transferido pro Rio de Janeiro. Eu já tava casado, ele veio me visitar. Ele foi maestro no Rio de Janeiro. Porque era essa gente. Ele veio de Pernambuco. Era um moreninho, assim, né? Não era muito educado, mas pequenininho, mas ficava bem. Na época tinha o De Lucas. Então essa turma, tudo fera. Muito boa banda do quartel na época, né? E o maestro da banda era nosso amigo. Então a gente pegava um sangue, uma coisa que a gente não entendia. E aí ele fazia o seguinte, canta a música pra mim. Sem instrumento ele escrevia. Tinha gente boa de olho. De ouvido ele botava a partitura? Não, ele cantava pra ele. Ou ia abrir a porteira. Pegava uma música que a gente, às vezes, tinha dificuldade pra tirar. Ele tirava sem instrumento. Então eu vou parar mais uma vez pra fazer a nossa pausa aqui, né? E vamos falar sobre a academia do Rudi Bekhauser também, né? Vamos, vamos. Porque isso foi na tua infância. Você é guri, né? Não, eu tinha... No Rudi eu tinha... 13, 14. É, então. Eu comecei com 8 anos no Carlos Gomes. Então. Dois anos de 8 a 10. Aí depois de 8 a 12, de 8 a 10, de 10, de 8 a 10 eu fui com uma pessoa de piano e do Rudi eu fui de até 61. Tem a foto minha aqui tocando aqui no... Academia do Rudi Bekhauser. A Nelly Sueli Levy também era professora lá, não é? Sim, sim. A Nelly. Olha, do Rudi eu toquei... Eu tenho foto minha aqui com o Rudi, o Rudi dando concerto aqui. O Rudi era um pão no cu, eu fiz. Era um pão no cu, era um pão no cu. Era do Carlos Gomes era a vez que... Que to eu, ó. É. Tem foto, tem as fotos, o pai não comprou. Mas eu, 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 dentro do livro estão as fotos do Rudi, tá? Então vamos aos comerciais e na gente de volta, pra continuar conversando aqui, a respeito da trajetória do Valdirio Nozé, que nós temos que chegar ainda nos Magnatas, né? Que os Magnatas foi um sucesso. Foi uma orquestra boa. Nós vamos aos comerciais, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.